Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 21 minutos. Alô, dona Aurora, não perca a hora! É! Olha, muita gente foi ontem lá no Sambódromo pra acompanhar a apuração do desfile das escolas de samba, né? E olha, Reino Unido da Liberdade é a tricampeã do Carnaval de Manaus. A apuração foi ontem no Sambódromo, como eu disse, marcada por muitos questionamentos das escolas de Wemerson. É, e uma tensão, né? Uma tensão. Porque assim, não é só levar a escola pra avenida. Quem organiza, quem é presidente de escola sabe muito bem disso, que tem a preocupação também do andamento da escola na avenida. Um ano inteiro de trabalho. Um ano inteiro, é. Por exemplo, terminou o Carnaval praticamente hoje, ontem, né? Com a comemoração da grande campeã. Mas os trabalhos continuam. Terminou o desfile. Porque hoje tem Carnaval ainda. Porque hoje tem Carnaval ainda. E aí as pessoas das escolas de samba já começam a se preparar pro próximo ano, pensando em enredo, em tudo que vai acontecer no próximo ano. É um trabalho árduo, né? Vamos conferir a matéria da Marquise Pereira, lá no Sambódromo ontem. Vamos lá. Nota 10 é nota 10, né? É o que agrada os ouvidos de quem lembra em segundos, quase uma hora de desfile. A apuração das notas começou pelo Grupo C. Tradição Leste ficou em primeiro lugar. No Grupo B, a mocidade independente do coroado foi campeã. E no Grupo de Acesso A, a Primos da Ilha venceu e sobe para o especial ano que vem. Em 2017 nós provamos que poderíamos ter ficado lá com o título de 2017. Não teve o Acesso de Excesso. Porém, a gente dobrou as forças para que em 2018 a gente voltasse e voltássemos campeão com bicampeonato inédito na escola. Este ano, as regras mudaram. Este ano conseguimos resgatar a questão do Acesso de Excesso. Isso é fundamental para a disputa entre as agrimiações no Carnaval das escolas de samba. Conseguimos passo a passo superar cada desafio. Antes mesmo do começo da apuração das notas, as escolas de samba do Grupo Especial, o pessoal já estava do lado de fora, preparado para a chuva e para a sol. É isso aí, a Reino Unido está em peso aqui com a sua torcida e roma o tricampeonato. A confiança de quem é Reino Unido logo virou realidade. Foi assim, debaixo de sombrinhas, que eles acompanharam a apuração das notas. A leitura das notas do Grupo Especial começou com atraso e com muitos questionamentos sobre o regulamento. Este senhor continua envolvido no Carnaval de Manaus. Enquanto Unidos do Alvorada e Andanças de Ciganos exigiam a avalidação dos recursos apresentados, a Vitória Regia queria a apuração de uma denúncia feita aos jurados. Nove quesitos foram avaliados por 27 jurados. A grande família, 9.5. E veio o último 10 para a Vila da Barra. Segundo ano no Grupo Especial e já conquistou o segundo lugar. Foi festa do lado de fora. Lá dentro da sala de apuração, a Reino Unido comemorava o tricampeonato. A Reino Unido ia colocar 4.500 componentes na avenida e passar em 70 minutos. Nós passamos em 67 minutos, graças a nossa harmonia competente, harmonia técnica, capitulada pelo Peara. E também os nossos diretores que dêem toda a força para a nossa harmonia conseguir colocar essa escola gigantesca na avenida para ser tricampeão do Carnaval. Aí foi festa dentro e fora, com troféu e tudo. Reino Unido em primeiro lugar. Vila da Barra em segundo. Em terceiro, Unidos do Alvorada. Em quarto, Vitória Régia. Em quinto, a Grande Família. Em sexto, a Mocidade Independente de Aparecida. Em sétimo, Andanças de Ciganos. E em último, a Sem Compromisso. Que maravilha, né? Parabéns, parabéns à escola campeã com um enredo maravilhoso. Sim, Educação, Educação, Educação que é a maior das profissões, são os professores que formam... É a principal, né? É a principal, né? São os professores que formam aí todos os profissionais, né? Agradecemos aos nossos professores também, né? Graças a Deus, nos aturaram. Grande desfile da Reino Unido da Liberdade, a Escola do Morro da Liberdade, a tradicional Escola do Morro da Liberdade. Foi o título merecido? Merecido, parabéns. Parabéns a todos os envolvidos. Tinha uma ala lá de crianças, não sei se tem essa imagem, uma ala de crianças, né? Eu acho que lembrando um pouco aquela escola no centro de Manaus, ali ao lado do IEA, né? Tinha uma escola que as crianças andavam com açaia, uma farda tradicional. Então, parabéns a todos os envolvidos. Parabéns ao presidente, parabéns a todos da Reino Unido da Liberdade. E tem mais, né? E tem segundo lugar, né, Emerson? Pois é, gente. Tem segundo lugar, né? A Vila da Barra, né? Da Compensa, do Bairro da Compensa, foi a grande surpresa do Carnaval deste ano. E a Mariana foi conferir essa festa, né? Porque, assim, é um gostinho, né, campeã. Segundo ano, né? Segundo ano, no grupo e ganhando em segundo lugar agora, né? Então, vamos conferir isso com a Mari. Mari, vamos lá! Aqui na Compensa, o vice-campeonato tem gostinho de campeonato. É que a Vila da Barra faz a sua participação aí no grupo especial das escolas de samba de Manaus pelo segundo ano e já conquistou esse grande título. A Paulo Ferreira está aqui comigo, é o presidente da escola. Que emoção esse ano, né, Paulo? Ah, com certeza, isso é gostoso, de ver a comunidade vir, brincar, se divertir. Que sabe, todos sabem o quanto foi o árduo até te chegar na avenida. Então, com esse trabalho, tudo que aconteceu, foi um, pra gente, é um campeonato, como você falou. É um título, pra quem veio do acesso, do grupo C, passar pelo B, passar pelo A e chegar na especial. E no segundo ano, ser vice-campeão com gostinho no primeiro, pra gente é satisfatório. Tá certo, muito obrigada, eles desceram às 5h20 da manhã, no sábado, e sábado pra domingo, já era domingo lá no sambódromo, e não perderam a alegria, não. A Vila da Barra que entrou com 2.800 brincantes falando de liberdade. Agora é isso, é comemorar esse vice-campeonato com gostinho de vitória. Olha que bacana, parabéns, parabéns a todos da Compensa, uma notícia agradável, uma notícia maravilhosa. E olha, e eu, tendo um pouco, fiz um pouquinho de música, o enredo, a evolução do enredo, bem bacana, né? Parece chiclete, né? Essa questão desse enredo. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns a você que mora no bairro da Compensa aí. Segundo lugar, com gostinho de primeiro lugar. Agora, chega mais, Maris, chega mais. Olha aí, Anderson, eu quero falar um pouquinho mais da Vila da Barra, porque eu acompanhei ontem a festa deles, ontem. Agora, impressionante, quando a gente chegou, assim, o brilho nos olhos dessas pessoas, né? A primeira vez que uma escola, né, que era do outro grupo, tá há dois anos apenas no grupo especial, onde há grandes escolas tradicionais, e ficar em segundo lugar, nem eles estavam acreditando. É claro que o desfile da Vila da Barra foi um desfile lindo, foi um desfile que emocionou na Passarela do Samba, no Sambódromo, mas eles estavam, olha, irradiantes, com brilho nos olhos, alegria, todo mundo da comunidade lá, todas as pessoas juntas. Vou mostrar mais um pouquinho da festa, tem imagem aí, Cris? Você decorou o enredo? O samba? Não, mas eles estavam falando de liberdade, assim, uma festa bem simples, mas muito animada. Botaram o sonzinho lá no carro e, olha, foi muito, muito animado. Eu gosto desse título, liberdade, né, me lembra daquele carnaval antigo, né, não sei qual foi a década, nem o ano, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Agora, olha, foi uma festa singela, lógico que muito animada, mas festão mesmo foi no Morro da Liberdade. A festa na quadra da Reino Unido foi grande. A escola conquistou o 12º título do Carnaval de Manaus, homenageando... Quem? Os professores, né, essa profissão principal, não é isso, Mara? É isso mesmo, a Martins de Pereira foi lá para conferir, vamos ver na tela. O samba enredo campeão sai fácil. E a alegria? Ah, essa é difícil conter. Nem tem motivo para conter, né? Então, pode soltar a voz e exibir o troféu. Foi nesse clima a festa da Reino Unido da Liberdade, campeã pela terceira vez consecutiva do Carnaval de Manaus. E esse foi o 12º título da escola e eles querem mais. Ano que vem, se Deus quiser, estamos lá firme e forte de novo, porque nós somos gigantes do morro. A Regilene comemorou o aniversário em grande estilo. Não tinha a melhor forma de comemorar, né? Reino Unido campeão, aniversário, tudo ótimo. Uma multidão se encontrou em frente à quadra da escola para comemorar o título. A escola do Morro da Liberdade homenageou os professores este ano. Reino Unido é fantástico, é comunidade, é raça, coragem. E está homenageando o professor, o pai de todas as profissões que merece respeito sempre e ser valorizado. O professor amazonense Rodrigo Frois, vencedor de cinco prêmios, é considerado um dos melhores do Brasil e é pé quente. A gente conseguiu trazer para o Amazonas cinco prêmios nacionais e agora tricampeão num enredo que homenageou uma classe tão desvalorizada e o samba vem valorizar e reconhecer. A festa na quadra foi comandada pela bateria furiosa e entrou pela noite. A Reino desfilou com 31 alas, três carros alegóricos e um módulo, mais de 4 mil componentes e um dos destaques foi a ala dos surdos, que fez referência aos professores de Libras. Eita, que o Morro da Liberdade está em festa. É que continua a festa por lá, né? Olha, o nosso diretor de hoje aqui, o Eduardo Asfora, está dizendo que ele deu sorte, que ele é pé quente. É porque ele desfilou com a esposa, a Moara, lá na Reino Unido da Liberdade. E nós temos esse registro? E disse que a gente tem uma foto do Dudu. Tem aí, tem aí, Cris. Depois a gente vai mostrar. Até a pouquinho. Mas a gente, que alegria. Esse momento, né? Que bacana, que grande desfile da escola de samba Reino Unido da Liberdade. E olha, ano passado eu estive lá na comemoração do título também, viu? Emerson e essa festa vai até de manhã, meu filho. Não para não, o pessoal lá é animado, viu? É, e parabéns aí a todos os moradores desse bairro querido da nossa cidade. E o bacana de PCB, que são famílias. Aí, ó, nosso diretor de hoje. Olha aí, ó. Não é, menino? Atenção, escolas, atenção, outras agremiações. Por favor, Eduardo, no próximo ano. É o pé quente do Carnaval de Manaus. É, daqui a pouco. Olha aí, olha aí. Até aí, Eduardo. Daqui a pouco ele vai para o Rio, viu? Tem no Rio também, né? Rio, São Paulo. Atenção, olheiros. Tem olheiros de Carnaval também, viu? Então, fica atento aí, ó. Nosso pé quente. Que bacana. Mais uma vez, parabéns aí a Reino Unido da Liberdade, tricampeã do Carnaval de Manaus. É isso mesmo, Mari. Agora, deixa eu te dar um recado bem bacana para vocês. Aliás, eu não. A Márcia, que não está hoje, que está de folga, ela tem um recado muito bacana para você e toda a sua família. Márcia. E aí, Márcia, deixa comigo que eu vou jogar para você que está aí do outro lado, porque ficar o dia todo em pé dá dor na perna, não dá? E você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, daquela sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu não via nenhum resultado nos produtos que eu estava usando para as dores nas pernas, por causa das varizes. Foi aí que me falaram de varicel. Eu resolvi experimentar e fazer o tratamento, que é tomar o comprimido e passar o creme nas pernas. Eu adorei. De lá para cá, as minhas dores nas pernas sumiram. Eu não troco varicel por nada. Viu só? Varicel acaba com as dores, com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E olha só, gente, para ter resultados ainda melhores com outras varizes, você vai associar varicel comprimidos com varicel creme. Com varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Obrigado, Márcia. Que dica importante para você e toda a sua família. Olha, não perca a hora, Dona Aurora. São 11 horas e 35 minutos no programa da Comunidade Especial. Estamos ao vivo hoje, nesta terça-feira gorda de carnaval. Com certeza. E olha, a gente vai chamar o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho já tem denúncia da comunidade. O pessoal lá no Cidade de Deus mandou para a gente aí pedindo ajuda para arrumar essas ruas esburacadas, Emerson, pedindo o asfalto aí. Já houve muitos acidentes, principalmente em dia de chuva, pessoal escorrega, principalmente crianças, idosos. É bem complicado o mato tomando conta. Aí o lixo também, a gente vai mostrar toda essa situação daqui a pouquinho, não é isso? Daqui a pouquinho no programa da Comunidade nós vamos dar o nosso intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri